Oi, meu nome é Ana Flávia, eu tô no sexto período do curso de nutrição na PUC. Esse semestre eu sou monitora de técnica dietética. A minha experiência como monitora na PUC tá sendo muito gratificante, porque eu tô conseguindo colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi com a matéria e eu acredito que quanto mais você pratica o que você aprendeu, melhor você é naquilo que você faz. Então, eu super indico quem tiver oportunidade em ser monitor, porque é uma maneira de você adquirir experiência e de agregar mais conhecimento ainda pra você.